Quando você quiser conhecer alguém de verdade, você tem que reparar nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes que a pessoa vai se revelar, vai deixar escapar o que ela é realmente ou como ela pensa. E isso ainda é mais válido pro Lula, que agora chegou ao cúmulo de mandar a NBR, que é a TV estatal, filmar os comícios da Dilma. Pra quem não sabe, a NBR é a TV Nacional Brasil. Pra quem tem TV por assinatura, é um dos primeiros canais. E quase ninguém assiste, essa que é a verdade. Porque é uma TV pra divulgar o que o governo faz, elogiar o governo. Enfim, vai ser aquela lavagem cerebral enorme. Aí olha que legal, a Folha fotografou documentos na sede da NBR em Brasília, que mandavam os funcionários retirar todo tipo de identificação que os ligasse à NBR, antes de fazer a filmagem dos comícios da Dilma, que tá em plena campanha, saiu da Casa Civil. Ou seja, porque ela, como candidata, tem o benefício dessa estrutura da NBR, baseado em que? Que tipo de privilégio é esse? Inclusive, os profissionais que recusaram a fazer esse tipo de trabalho, ilegal, foram advertidos por escrito, pela direção da NBR. Então veja se não é estranho, o funcionário tem que tirar o uniforme da NBR, camiseta, canopla do microfone, com logotipo da NBR, adesivo colado na câmera, só pra filmar o comício da Dilma. E isso o Lula chama de compromisso privado. Então o Lula tá usando o nosso dinheiro, dinheiro da União, pra pagar salário, equipamento, diária, passagem, com a estrutura da NBR, que não deveria fazer isso. É assim que o Lula pensa. Ele acha que o governo é a casa dele. Ele acha que ele pode fazer o que ele bem entende. Ele se esquece que ele tem um mandato lá, que ele foi eleito pra cumprir esse mandato. Ele não passa, o Lula não passa de um funcionário público, como qualquer outro. Ele não tem o direito de fazer uso do nosso dinheiro, do meu dinheiro, do seu dinheiro, pra favorecer a candidata preferida dele. Me causa repulsa ver que o meu dinheiro tá sendo usado pra bancar essa estrutura de interesse do Lula e da Dilma. Por isso eu não voto na Dilma nem que alguém apontar uma arma na minha cabeça. Porque quem não respeita o dinheiro público não merece o meu respeito e não merece o meu voto.